Bom dia a você! Que a presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, da sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu sou o Bispo Hélio São Vieira e quero nesse momento de fé, juntamente contigo, agradecer ao Senhor nosso Deus pelo dia de hoje. Graças a Deus, até aqui, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado de você nos mínimos detalhes e nós temos prevalecido para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Vamos nesse momento consagrar ao Senhor o nosso dia, a nossa semana, para que o nosso dia para que a nossa semana seja um dia e uma semana de paz, de vitória e de prosperidade no nome do Senhor Jesus. Eu peço que você venha repetir comigo essas palavras assim dizendo, meu Deus, eu consagro e ofereço a Ti o dia de hoje. Ofereço, consagro a Ti esta semana para que o meu dia, para que a minha semana seja um dia de paz, uma semana de prosperidade e grandes vitórias no nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento estar fazendo um minuto de oração e logo depois eu venho com uma palavra revelada para entregar para você. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai, eu te agradeço, Espírito Santo, pela oportunidade de estar em Tua presença. Deitamos, levantamos, porque até aqui, meu Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos amparado, tem nos sustentado com a destra da Sua justiça. E temos, pela bondade e misericórdia do Senhor, prevalecido na terra dos gigantes. Que esse dia seja um dia lindo, maravilhoso, abençoado, produtivo. Que a nossa semana que se inicia seja uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana produtiva, meu Deus, em nome de Jesus. Deus, seja a Tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos seguidores. Seja a Tua bênção, a Tua bondade, o Teu favor, a Tua misericórdia sobre a vida das Suas ovelhas. E atende, meu Deus, a todos, desde os outros céus. Atende, meu Pai, a cada um de nós. E nos abençoe, porque os nossos olhos estão postos em Ti. E no Senhor, meu Pai, temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Abençoe esse lar, essa casa. Abençoe esse casamento, esse casal, essa família. A cada membro desta família. Abençoe a criança, o adolescente, o jovem. Seja a Tua bênção sobre a vida de cada membro desta família. E manifesta dentro deste lar, meu Deus, a Tua paz. Que todo espírito de confusão, que todo espírito de anarquia, venha cair por terra agora, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Que todo principado e potestade, venha cair por terra agora, no nome de nosso Senhor Jesus. Meu Pai, abençoa a nossa semana. Abençoa, Senhor, de forma maravilhosa e toda especial. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça maravilhas, ordena milagres e nos favoreça. Desde o alto céus, quebra o arco e corta a lança. Livra-nos, ó Deus, durante todo esse dia chamado hoje do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E nos cubra, Senhor, com Teu manto protetor, com Teu manto sagrado. Em o nome do Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina, para todo o sempre. Amém, Jesus. E graças a Deus. Meus irmãos, nessa segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024, pontualmente às 5 horas da manhã, nós vamos começar aqui no canal a poderosa campanha do Salmo 91. Para que Deus venha te livrar dos laços, das ciladas, da investido do inimigo. Para que Deus venha te abençoar, te guardar, te proteger e te fazer prosperar na terra dos viventes. Eu estarei, durante sete dias, junto com você, orando o poderoso Salmo 91, para que a bênção do Deus Altíssimo seja sobre todas as áreas das nossas vidas. Até porque o Salmo 91 tem promessas para todas as áreas das nossas vidas. Eu estarei junto com você, nesses sete dias, meditando no Salmo 91. Eu quero muito contar com o seu apoio, com a sua participação nessa campanha. Vamos começar dia 15, segunda-feira, amanhã, às 5 horas da manhã, pontualmente, essa forte campanha. Se não der para você pegar às 5 da manhã, pegue no horário que for melhor para você, mas faça os sete dias e cumpra, porque Deus honra a fé daqueles que fazem votos e cumprem. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diz assim aqui em Salmos 50, versos de número 14, assim dizendo, oferece a Deus sacrifício de louvor e pago altíssimo os teus votos. Então eu e você vamos durante sete dias oferecer a Deus sacrifício de louvor para que a bênção e promessas do Salmo 91 venha a se cumprir em nossas vidas no nome de Jesus. A palavra diz no versículo de número 15, Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu quero te convidar para fazer comigo um propósito forte de sete dias. Começa nessa segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Uma campanha poderosa com o Salmo 91 para quebrar marmos, bloqueios e maldições, para abrir portas e caminhos em seu favor no nome de Jesus. Eu tenho certeza que através desta campanha Deus vai enviar os seus anjos poderosos e nós vamos ter vitória. Os principados e potestades vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Amém? Só para não ficar em minhas palavras, o Espírito Santo acabou de me revelar uma palavra aqui. É muito conhecida. Quero entregar para você essa revelação para esse dia de hoje no nome do Senhor Jesus. Jó 42 versos de número 2 diz assim Bem ser eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Olha, nada e ninguém neste mundo pode impedir os planos e os projetos de Deus para a tua vida. Então somente se mantenha nos caminhos da vida. Então somente se mantenha debaixo da promessa. No centro da vontade de Deus. Porque eu tenho certeza que no tempo de Deus aleluia você vai viver tudo aquilo que Deus tem prometido a você através da sua palavra. E para você que está vivendo momentos de deserto esse deserto vai passar e de lá nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Eu quero nesse momento junto com você estar consagrando o copo com água a peça de roupa para curas divinas e libertações completas. Fecha teus olhos vamos orar vamos falar com Deus. Meu pai eu consagro o copo com água a peça de roupa consagro para curas divinas e libertações completas no corpo na alma e no espírito. Eu consagro meu rei no nome de nosso senhor Jesus o teu filho amado aquele que vive reino a parada do sempre favoreça a todos multiplica sobre a vida de todos o teu favor a tua graça a tua misericórdia ó Deus visita a pessoa da fotografia onde quer que ela esteja visita os seus pequeninos e eleitos e satisfaça o desejo da alma de todos do coração de todos conforme a sua boa perfeita e agradável vontade percuta o teu espírito santo a terra curando libertando restaurando e restituindo alcança os empresários comerciantes os empreendedores os fazendeiros os pecuaristas alcança o homem do campo alcança meu pai todos os trabalhadores alcança senhor alcança meu pós hospitalizado os enfermos os presidiários presidiárias alcança senhor a todos aqueles que foram desenganados pela medicina e que haja salvação meu pai nessa terra que haja salvação porque a tua palavra desdeclara que o senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido confirma a nossa oração a mensagem de hoje com vitórias com testemunhos de milagres em o nome do senhor jesus christus teu filho amado aquele que vive aquele que reina para todos sempre amém jesus e graças a deus meus irmãos eu quero nesse momento estar fazendo uma oração especial em favor de todos aqueles que tem enviado seus dízimos e ofertas em favor do ministério da obra de deus amém eu estarei orando a partir de agora para que deus venha abençoar amém no nome do senhor jesus no final desse vídeo vai aparecer para você um vídeo da clínica de recuperação que eu gravei nesse dia de hoje amém é onde eu estive ali levando alguns mantimentos eu quero agradecer a todos que tem me ajudado e a gente continua contando com o apoio de vocês nessa obra missionária da clínica de recuperação para dependentes químicos e alcoólatas e também continuo contando com a ajuda de vocês para a construção do templo sédio amém os predreiros vai voltar a trabalhar no próximo final de semana no nome do senhor jesus graças a deus a laje está pronta e nós vamos vencer amém vamos orar nesse momento meu pai no nome do senhor jesus eu apresento a ti a vida de todos dizimistas e ofertantes aqui do canal abençoe a vida de todos aqueles que tem me ajudado no ministério da obra do senhor abençoe a vida de todos aqueles que tem semeado a boa semente faça como que os teus filhos iam prosperar abençoe o trabalho das mãos de cada um deles e esteja na tua memória meu pai o dízimo e oferta os seus filhos esteja na memória do senhor e eu peço recompensa aos teus escolhidos e eleitos porque de bom grado eles têm ajudado no ministério da obra do senhor te agradecemos pela vida de cada um dos seguidores deste canal seja tua bênção teu favor a tua misericórdia e tua graça sobre a vida de todos sobre a vida dos familiares de todos sobre o lar de todos em nome do senhor jesus teu filho eterno aquele que vive aquele que reina para todos sempre amém jesus e graças a deus olha que deus venha abençoar sua vida que deus venha abençoar sua casa sua família e que você venha viver o melhor de deus sobre a tua vida no nome de jesus paz e graça a você até a próxima oportunidade até o próximo momento de fé em nome de jesus o deus e agora